Aí meus amigos, vou até aqui no outro lado, o que você encontra aqui é carne, você pode colocar aí no mercado Rua, se vai no ator, se você encontra, carne, todo o tipo, carne, feita-feira espetacular Aí deixa eu entrar aqui por esse outro lado, eu vou ali mais pra frente e lá no final eu vou finalizar Peço a vocês que se estiver gostando, inscreva-se no final Aconselho todo mundo seguir o Coisa de Arapiraca Coisa de Arapiraca, é incrível Repetindo o nome do amigo Genival Estevam Muito bem Eu sou seu seguidor Muito bem, aí você gosta dos vídeos Adoro, adoro, adoro o seu canal Eu me sigo, faz uns 3 meses que eu me sigo Olha amigo, eu fico bastante feliz Você gosta que chega no meu celular e eu sigo Muito obrigado amigão, valeu, fico muito feliz, viu? Valeu, obrigado Então faça o mesmo do amigo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, me dá uma moralzinha Que afinal não é fácil estar fazendo isso É fácil sim porque eu gosto, né? Mas às vezes é meio cansativo E aí moral, beleza? E essas carnes de quanto? 22 reais, carne de boa e de boa qualidade você encontra aqui Na Feira da Fumageira E dependendo, se pedir um desconto ainda sai para o 20, né? Valeu moral, beleza E essas aí mestre, você está vendendo de quantos? É, 23 23, né? Mas se o camarada comprar de muita quantidade ainda tem um baita de desconto, né? É porque também às vezes não dá para dar desconto, né? Porque vocês vendem por esse preço porque também já compra caro, né? É, tem que entender isso também, né? Mas confiar em Deus, vai dar tudo certo No final todo mundo ganha Valeu, amigão, muito obrigado Valeu, até mais E aí moral, beleza? E aí já venderam quase tudo, não foi? Quase Muito bem Aí essas aí também O preço aqui eu pergunto assim, mas eu acho que é tudo relativo, né? Os valores É É médio É 23, 25 Aí quando a carne é melhor, aí muda um pouco, né? Muito bem Já conhece lá o meu canal? Já conheço Já escrito Já escrito, né? Valeu, amor Muito obrigado Da noite eu coloco lá para nós assistir Pode ali, ó Eu já filmei, né? Não é o flamenguista aqui, né? É o doutor Luciano esse aí, ó Correio da Gaia Doutor Luciano Ele só sai quando está cedo E aí, né? Não vai não chegar por trás Ah, beleza, beleza Valeu, amigão Boa gente aí para vocês A carne de carne, meus amigos É 23, 24, 25 Vai variar E aí, amigão Beleza E essas costelinhas Está de quanto? 25, meu amigo 25 reais E essas aqui de baixo também É costelinha O xeréu é de quanto? O xeréu é de 29 É porque o xeréu é uma carne melhor, né? É, mais macia Tá bom, amigão Obrigado, viu? Moral, qual é o nome dessa carne aqui? Dessas carnes aqui bonitas? Essa xeréu Esse é o patinho Esse é o xeréu de fora Qual é a melhor? A mais macia? Patinho Aí está de quanto, patinho? 26 reais É melhor do que o xeréu, é? É mais molinho É mais molinho, é? Mas tem sabor que é diferente, né? Exato Então você vende por 26 reais Quilo Aí, essas costelas? Já se vende 24 Tem agulha boa E tem peito Boa? Todo domingo vocês viram aqui? Todo domingo E durante a semana é onde? Eu trabalho no Campo Alegre, dia de sábado Campo Alegre, dia de sábado Meu Deus, eu já fui em Campo Alegre, na feira Já gravei lá também É bom Eu ainda estou até devendo Vou passar lá de novo Gravar outros vídeos Valeu Valeu E aí, Moral, está vendendo picolé? Estou Quanto é um picolé? Picolé de 5 centavos 50 centavos Tem de goiaba, coco, maçaveira, amedrões, chiclete Açaí, maçaveira e coco Pode abrir rapidinho Só para mostrar como está dentro dos picolés Olha, galera Você que quer um picolé tradicional gostoso Vigula Nazarela Piraca Pode fechar Aí, se quiser, pode procurar aqui um amigo Todo domingo É Todo domingo estou aqui na fumagia Alexandre Bonoma Cantador de brega ao vivo Quer cantar uma palhinha aí? Canta aí uma palhinha para nós Quando você foi embora Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixa em bobagem, escuta o que eu digo Oh, 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 oh O amor que eu te dei eu sei Que nunca vai te dar Que um dia você vai voltar Vai virar rego pra ficar comigo Na hora que quebara é caro Alimentação Brinca e ele só ilusão Amor Como você queria E aí quem dorme com o cara errado Tendrei de ter transado E não realiza suas fantasias Tá bom, senhor Alex do brega ao vivo na fumageira Muito bem O homem é bom Se cantasse mais um pouquinho Eu ia chorar Mas canta bem Tem talento, viu? Valeu Boa sorte aí, viu? Deus abençoe E aí moral, tá de quanto essas verduras? 1 é 2, 3 é 5 1 é 2 e 3 é 5 Tá mais barato do que em muitos supermercados aqui na cidade Então procura aqui o amigo Vai 7 por 10 Vai 7 por 10 Qual é o nome do amigo? Marco Procura o Marco aqui nessa tradicional feira da fumageira Todo domingo Valeu Já assisti lá o canal, né? Coisa que era pirata Valeu, obrigado Valeu E aí moral, beleza? É o Ciel, é? É o torcedor do Corinthians Mais apaixonado pelo Asa de Arapiraca Muito bem E a mamãe, é torcedora de qual time? Corinthians É tua Corinthians E teu esposo? É Flamengo? É nada ele É, não tá por nada, né? Muito bem Valeu, obrigado E aí amigo, já vendeu muitos? Tá meio devagar, né? Mas vai melhorar, né? É, vai melhorar Aí o camarada que tá assistindo esse vídeo Depois dizer Vou querer comprar um cinto desse Aí paga quanto um cinto desse? 12 reais 12 reais Aí se quiser um par de meia 200 meia 3 pares por 10 3 pares por 10 Qual é o nome do amigo? É José Alfredo da Silva Procura o José Alfredo José Alfredo da Silva Aqui na tradicional feira da fumageira Valeu, amigão Muito obrigado Valeu Valeu, obrigado Eita feira espetacular Meus amigos Aqui nós temos bastante variedade de coisas Essa é uma das maiores feiras que tem aqui na cidade de Arapiraca Bom dia O que você pensar, aqui vende Aqui vende até garrafinha E aí moral, quanto é a garrafinha? A garrafinha tá de quanto? 1 real, 1 real 1 real, garrafinha de boa qualidade É o break fry, né? É isso aí, mano Muito bem Valeu, amigão Valeu Boas vendas Boas vendas Boas vendas Boas vendas Boas vendas Muito bem Eita que feira bonita, galera Aqui tem bastante coisa Bom dia Tem até os peixes Agora vamos chegar aqui no setor dos peixes E aí moral, tá de quanto? O tipo da linguiça? 12 12 reais é o que? É boi, porco ou frango? É misto É misto, né? Muito bem Aí a carne do porco, tá de quanto? 18, 17 18, 17 Aqui eram os caranguejos Já venderam quase todos, né? Tá de quanto os caranguejos? 1,50 1,50 A unidade é? Ah, beleza Tô convidando a galera Quando quiser a mercadoria Procura aqui vocês Valeu Então, meus amigos Então vão se inscrevendo aí no canal Que eu fico bastante feliz Ó o sorvete O sorvete é bonito Quanto é, moral? Um sorvetão desse? Dois reais Dois reais Aí além do sorvete É só sorvete mesmo A galera na casquinha Que legal Bom dia E os toicinhos já venderam todos? Não Aí o camarada paga quanto no filho do toicinho? Doze Doze reais Doze reais, né? Muito bem Valeu Ó o charque E aí moral De não ficar muito cansativo E aí moral Esses peixão Tá de quanto? De dez De onze reais, é? Aí esses aqui é o pescado Tá de quanto pescada? É pescada? Não é pescado não Ah, é cavado Quem não entende tá aqui Eu pensei que era Aquele parecido Eita gente Aqui a feira Tem bastante Bom dia Bom galerinha Vou finalizar dessa vez O vídeo por aqui E espero vocês aí Firme e forte Nos próximos vídeos Um grande abraço para todos Mas antes disso Vou conversar com meu amigo Carlinho Ei Carlinho, beleza? Carlinho Esses peixes bonitos Tá de quanto? De dez mesmo Dez reais Olha que maravilha Então meus amigos Vocês quando quiserem Um peixe de boa qualidade Logo no início da feira aqui Do bairro Primavera Mais que em segunda-feira Do Da Fumageira Procure o Carlinho aqui E compre um peixe de boa qualidade É isso aí Carlinho Valeu Carlinho Até mais Depois a gente conversa E aí amigo, beleza? Aí meus amigos Vou finalizar por aqui Espero vocês aí Firme e forte Nos próximos vídeos Lembrando Que a feira aqui Ainda é grande Olha Ainda é maior Do que a gente Ainda é maior Do que a gente Ainda vem pra cá Quem é o negro guitarrista? Eu Bom dia meninas Quer cantar uma música? Canto Pois pode cantar Nunca mais você ouviu falar de mim Eu continuei a ver Sem toda a sorte que ficou Tanto tempo que já passou Tanto tempo que já passou Do lado Aí uma outra oportunidade Eu volto aqui de novo Para gravar os amigos E aí Mora, beleza? Da hora Torcedor do Palmeiras Ou do Flamengo? Eu sou São Paulino São Paulino São Paulo tá bom no campeonato, né? Tá bom Pois é É o amigo que trabalha com o que aqui? Eu sou o carroceiro Aí quanto é um frete Daqui pra outro lado Dali do bairro? Cinco reais Cinco reais De quatro reais De cinco a quatro reais Ninguém leva a mercadoria nas mãos, né? Se quiser Leva no fogo Só se não quiser mesmo Pois tá bom meu amigão Muito obrigado Valeu Felicidade E aí Mora Essas bananas diferenciadas Tá de quanto? De dois De três Rapaz Tá bom os preços das bananas A banana bonita dessa, né? Então convidando a galera Quando quiser Procura aqui um amigo Todo domingo aqui nessa feira, né? Valeu amigão Obrigado Aí galerinha Como falei Vou finalizar aqui Espero vocês aí Firme e forte Nos próximos vídeos Valeu